Olá, amigos do meu canal do YouTube, eu sou a Mãe Michele da Cigana. Hoje eu vou falar de 7 dicas para você ter certeza que a sua amarração está funcionando. Bom, gente, a primeira dica é a pessoa te procurar, né? Porque quando você faz uma amarração, o seu objetivo é que a pessoa venha rápido, que a pessoa te procure, que a pessoa peça para voltar. Quando você faz uma amarração, não é você que tem que procurar a pessoa, né? É as entidades que foram receber um agrado, receber um axé que tem que fazer a pessoa te procurar, tá? Segunda dica, se a pessoa te desbloquear das redes sociais. Às vezes a pessoa, ela é tímida, ela não consegue vir já direto, né? O que ela faz? Ela te desbloqueia, tu começa a ver os status dela, tu começa a ter permissão de ver as postagens dela. Então, isso é um sinal que a pessoa está começando também, que a amarração está trabalhando e a pessoa está começando a se abrir, né? Para essa volta tão esperada, tá? Terceiro passo, às vezes a pessoa também não te desbloqueia, mas o que ela faz? Ela procura um amigo para te trazer um recado. Ela procura um amigo que te convide para ir numa festa onde ela vai estar. Ela procura, às vezes, ter um parente, um familiar. Ela tenta uma aproximação através de alguém conhecido. E você fica sabendo, porque essa pessoa vem e te fala alguma coisa, tá? Então, é um terceiro passo. Quarto passo, se a pessoa começou a frequentar lugares que você vai. Você sabe que você tinha aquele namorado, aquele marido, por exemplo, né? Que não gostava de caminhar domingo em determinado parque. Aí você, domingo, está lá tomando seu chimarrão, né? Aqui do sul a gente toma chimarrão, em outros estados, né? Tomando seu suco, seu tererê, né? Você está lá de boa e vê a pessoa, né? A pessoa começa a frequentar lugares que sabe que vai te encontrar. A mesma balada, a mesma lanchonete, o mesmo restaurante. Às vezes, passa perto do teu local de trabalho, né? Começa a frequentar o teu local de trabalho. Então, também é um sinal, tá, gente? O quinto sinal, se você está sonhando constantemente com essa pessoa. Os mesmos sonhos que você está tendo, você pode ter certeza que a pessoa também está. Não digo os mesmos sonhos, mas sonhar. A entidade, às vezes, ela começa a trazer os momentos bons em sonho para que uma pessoa comece a lembrar da outra. Você pode ter certeza que se você fez uma amarração amorosa, você está sonhando, a outra pessoa também está. E essa amarração está dando resultado, tá? Sexto, até vou comentar, né? Sexto item. Se você encontrar essa pessoa no lugar mais inusitado possível. Gente, eu tive um cliente que ele era ansioso. Essa é a palavra que definia ele, tá? Ele me ligava todos os dias. Mãe Michelle, a senhora me falou 21 dias. Hoje é 16. Mãe Michelle, a senhora me falou 21 dias. Hoje já é 17. Mãe Michelle, a senhora me falou 21 dias. Hoje é o dia 18. Gente, ninguém gosta de ser cobrado antes do tempo. As entidades também não. Então, respeite o prazo. Tem gente que vai ter resultado no dia seguinte. Tem gente que vai ter no mesmo dia. Tem gente que vai ter com 7, com 10, tá? Mas eu trouxe essa pessoa porque quando fechou 21 dias, gente, ele parou o carro dele na sinaleira e a namorada dele parou o carro dela na sinaleira. Ali eles se encontraram, fizeram um sinal pra estacionar, conversaram e reataram. Gente, pra mim foi maravilhoso. Porque assim, ó, ele ficou os 21 dias me ligando todos os dias. E eu educada com ele. Olha, eu já lhe pedi um prazo. Combinei 21 dias. E o desfecho não podia ser melhor, né? Qual a possibilidade de tu parar teu carro e a pessoa amada parar o carro do lado na mesma sinaleira, pedir pra que tu encoste o teu carro e pedir pra reatar? Foi maravilhoso, né, gente? Então, assim, ó, lugares inusitados também é sinônimo de que a amarração tá funcionando. E o sétimo. Se a pessoa começou a postar músicas, palavras indiretas, gente, quem não está preocupado com o seu ex, com a sua ex, não fica postando nada sobre indireta, nada que lembre essa relação. Quando a pessoa não gosta mais da outra e quando uma amarração não está sendo feita, essa pessoa não está com magia, quando essa pessoa não está sobre a magia de uma amarração, essa pessoa não tem a outra na mente. Então, ela não vai postar nada. Se ela começou a postar música que lembra o relacionamento de vocês, se ela começou a postar foto em lugares que vocês iam, essa pessoa também está baixando a guarda e essa amarração está funcionando. São poucas dicas, mas eu espero que auxilie. Porque eu sei que a pessoa, quando ela está esperando por um resultado, eu sei o sofrimento, a angústia, a dor e a ansiedade que essa pessoa passa. Então, eu espero que o meu vídeo te ajude a conseguir enxergar, às vezes, detalhes simples que estão aos teus olhos e você não está conseguindo enxergar sozinho. Meu site www.magiacigana.net Lá você agenda, consulta, conhece os nossos produtos e pode usar o seu cartão de crédito com segurança para marcar o seu horário. Meu WhatsApp é 5199728-0478 Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 Produtos Esotéricos Velas Imagens Incensos Vestimentas para religião e achós Ervas para banhos Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano Uma loja ampla e bem localizada na Avenida Principal de Alvorada Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 De segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite E aos sábados, das 9 da manhã às 6 da tarde Flora Magia Cigana em Alvorada Artigos e produtos com a qualidade que você merece Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 E aos sábados, das 9 da manhã às 6 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 da manhã Obrigado.